Bom dia, temos hoje connosco Daniel Vilaça, presidente da Associação Empresarial de Braga que comemora ou está a comemorar 160 anos de vida. Foi grémio, associação, passou por crises, por recuperações, mas foi sempre a voz das empresas de Braga. Daniel Vilaça sucedeu a Domingos Macedo Barbosa na presidência da direção da AEB há pouco mais de um ano e é hoje o 33º presidente da instituição. Tendo sido vice-presidente da associação durante oito anos, já conhece os cantos à casa. Empresário, aficionado do automobilismo, Daniel Vilaça tem pela frente o desafio de conduzir uma associação centenária que pretende reforçar a representatividade na região, promover a internacionalização e também atrair investimento. Daniel Vilaça, há um ano assumiu os destinos da Associação Empresarial sob o lema Servir e Valorizar a AEB. Que balanço faz deste primeiro ano de mandato? Já foram cumpridos alguns dos pontos que vocês tinham elencados? Sim, sem dúvida. Fazemos um balanço muito positivo. Este primeiro ano tem sido um ano de reconhecimento da dinâmica associativa da Associação Empresarial de Braga. Embora eu já tivesse oito anos como vice-presidente, assumir um cargo de presidência é muito diferente, ver quais são as responsabilidades, mas fazemos um balanço mesmo muito positivo. Estamos mais próximos dos nossos associados. Temos feito uma dinâmica muito interessante. Juntamente com a minha equipa criamos uma nova dinâmica da criação dos Conselhos Consultivos pelos diferentes setores de atividade. Esses Conselhos Consultivos estão-nos a dar ferramentas muito importantes. Nós temos feito bastantes reuniões, estamos a escoltar as reais necessidades de cada um dos setores e isso está-nos a dar ferramentas para tentarmos ir de encontro ao que eles necessitam e tentar levar a palavra deles também, os interesses, junto das autarquias, do governo, no qual também temos alguma responsabilidade. A Associação Comercial de Braga mudou de designação para a Associação Empresarial de Braga. Os objetivos desta mudança já começam a dar os seus frutos? Sim, foi uma mudança natural. A Associação foi crescendo ao longo destes anos. Teve o arrojo, ao longo de 160 anos, estar sempre na vanguarda, estar sempre na frente para tentar ser a candeia das empresas. Só assim é que conseguimos ter o respeito dos empresários, conseguirmos inovar sempre, dar alguma informação à frente. E esta mudança foi natural porque nós já tínhamos muitos associados da área da indústria, da construção e já não fazia sentido o nome começar só como comercial. Foi uma necessidade, no fundo. Foi uma necessidade, acho que nos tornava pequeninos e conseguimos assim… Uma necessidade de ampliar o âmbito, no fundo, da Associação. Conseguimos assim agregar todo tipo de empresas e todo tipo de empresas são bem-vindas à Associação, quer pela dimensão, sejam elas pequenas, médias ou grandes empresas. Temos isso na nossa base associativa e vamos estar cá para defender todos os interesses das empresas e da nossa região também. No seu entender, faz sentido existir a Associação Empresarial do Minho, que surgiu posteriormente à vossa mudança de estatutos e nomenclatura? Faz sentido? Há espaço para as duas? Sim. Se me fizer essa pergunta a nível pessoal, eu acho que não faz muito sentido. Nós, como associações empresariais, que tentámos fomentar a agregação das empresas, tentar que elas se juntem para serem cada vez mais fortes e podermos exportar, temos que dar também o exemplo. E já existia a nossa associação há 160 anos, neste caso há 158, quando nasceu a AMI, uma associação dinâmica, com representatividade a nível nacional. É importante dizer que a Associação Empresarial de Braga é a única associação de base regional na direção da CCP, das principais confederações, da CCP e da CIP. E acho que faria sentido se todos estivéssemos juntos. Mas, uma vez que existe uma ou outra associação, é nosso dever também cooperar. Acho que estamos as duas associações a tentar defender a classe empresarial e a defender a dinamização econômica da nossa região e, por isso, só temos é que cooperar e não andar de costas voltadas. Mas nota que há duplicação de serviços? Há aqui uma concorrência entre as duas? Não, são coisas completamente diferentes. Eles têm um âmbito mais alargado, eles tentaram alargar ao Minho. É uma associação que eu penso que seja mais de lobby, com empresas grandes. Nós trabalhamos muito a economia real, temos muitos associados que realmente precisam dos nossos serviços. Certamente os associados da AMI não precisam tanto do apoio da associação para chegar ao governo, para chegar às autarquias. Nós temos um apoio diferente, com apoio jurídico, com aconselhamento, apoio, em muitos casos, em licenciamentos aqui junto com o município. São trabalhos completamente diferentes que podem ser complementados. E o vosso relacionamento é salutário? Sim, é um relacionamento cordial. Somos amigos, até o Ricardo Costa. Acho que tem tudo para funcionar, mas, como eu lhe disse de início, pessoalmente, acho que não fazia sentido a criação de uma nova associação. Porque devemos ser cada vez mais fortes e unidos para que a nossa região consiga ser um exemplo para o país. Sintem que, com esta mudança de designação, conseguiram captar mais associados e, nomeadamente, pergunto em particular, os associados da antiga AMI, que, na altura, com a extinção da AMI ficaram um pouco órfãos, digamos assim, transitaram, de alguma maneira, para a atual AEB? Sim, sem dúvida. Esta mudança também teve a ver com o buraco, que foi aberto com o desaparecimento da Associação Industrial do Minho. E muitos dos associados vieram ter connosco, porque precisavam ter uma representatividade. Ganhámos escala, ganhámos outro tipo de empresas na área da construção e da indústria. E, depois, esta mudança foi quase obrigatória. Vocês têm em curso uma campanha de angariação de associados. Está a dar frutos? Há sentido de pertença destes associados à rede AEB? Sim, nós não tínhamos no terreno nenhuma pessoa dedicada a apoiar os associados e a angariar. Neste momento, temos um elemento que está na rua, diariamente, a dar apoio aos associados existentes e a fazer também a angariação. Está a correr muito bem. Nós estamos a angariar bastantes empresas. Prevemos que, até o final do ano, consigamos aumentar em cerca de 10% a nossa base associativa. Isto é um aumento bastante relevante. Os associados têm, neste momento, a AEB? Nós temos cerca de mil empresas. O foco continua a ser o comércio? Ou, então, já há um grande alargamento mesmo para os empresários a nível industrial? Nós não podemos esquecer que esta associação cresceu com o comércio e com os serviços. Temos uma base associativa muito forte nesses setores. Temos também na área da restauração, do turismo. Mas estamos a crescer muito na área da construção, da indústria, do IT. E são empresas que são muito bem-vindas à nossa associação. E com a representatividade que temos, então, nas confederações, porque somos a única associação na direcção das duas confederações, é muito importante conseguirmos levar as preocupações dessas empresas para junto de quem decide. E qual é que tem sido a representatividade da Associação Empresarial de Braga nos outros municípios, nomeadamente a Mares, Vila Verde, Terras do Ouro, Vira do Minho, Póvoa de Lanhoso? Isto, pergunto, porque têm surgido várias associações locais também que representam os empresários nesses municípios? Sim, nós continuaremos a ser a associação com maior representatividade na nossa região. Nestes concelhos, em particular, em Braga, Vira do Minho, Terras do Ouro, Póvoa de Lanhoso, Vila Verde e a Mares, continuamos a ter, a fazer um trabalho de proximidade com os municípios. Estamos a trabalhar em projetos, por exemplo, com a Câmara da Póvoa de Lanhoso. Ainda fizemos na semana passada um projeto para tentar ativar o consumo de produtos locais. Temos o Festival das Papas de Saragulho, que é um evento já mítico, que trabalhámos com o município de Mares. Em Vila Verde também fazemos muitos eventos. Ou seja, a nossa representatividade vai ser sempre, se calhar, a maior. É claro que podem existir outras associações. Vivemos numa democracia, qualquer pessoa pode criar uma associação, mas as empresas devem estar ligadas a quem realmente tem algum poder de decisão e assento nas confederações. Sentiram alguma transferência de associados para essas associações? Não, não temos sentido nenhuma transferência, nem muita perca de associados com a existência destas associações. O que vemos é que os associados até duplicam, são associados da nossa associação e das outras. A associação solicitou à Câmara Municipal, recentemente, que no âmbito da revisão do PDM, encontre soluções para alargamento a terrenos e espaços urbanizáveis para empresas que queiram expandir as suas instalações. Já houve algum desenvolvimento nesse sentido? Nós já fizemos várias reuniões, temos colaborado muito com o Pelouro do Urbanismo da Câmara Municipal Braga. Temos alertado para esta necessidade de se conseguir espaços industriais para médias e grandes dimensões. Nós temos conhecimento de muitas empresas aqui da nossa região que precisam de se expandir, que precisam de aumentar as instalações e não têm soluções. Nada foi pensado nestes últimos 10 anos, isso preocupa-nos muito. Penso que a Câmara Municipal de Braga deveria assumir o papel de criar um parque industrial municipal, gerido pelo município, que tivesse como objetivo o alargamento destas empresas que pretendem expandir os seus negócios, mas também da atração de novos investimentos na área da indústria. E esta atração de novos investimentos na área da indústria, acho que é muito importante para a nossa região. Nós estamos a atrair e bem muitas empresas tecnológicas, mas estas empresas estão cá um bocadinho avulsas, elas estão cá hoje e amanhã podem-nos estar, é fácil fazer uma mudança. Uma empresa que quando se instala na área da indústria, e nós temos casos aqui como a Roche e outras empresas, que estão cá há mesmo muitos anos, é difícil depois a sua transladação para outros países ou para outras cidades. E defende a criação de um parque novo ou a reconversão dos outros, o alargamento dos que já existe? Nós não temos nenhum parque industrial dos existentes com condições para médias e grandes empresas. Terá que ser criado um novo parque industrial, teremos que encontrar essa localização. Nós já sinalizamos alguns espaços juntamente com o plano do urbanismo. Há essa possibilidade aqui em Braga, mas temos que agir rápido. Há empresas que estão neste momento com uma necessidade muito urgente de se expandir e nós corremos o risco de vê-las sair para outros conselhos e acho que isso é um trabalho que temos que fazer em conjunto de tentar encontrar já rapidamente uma solução para essas empresas. Do ponto de vista da AEV, qual é a melhor localização? Onde é que seria? Aquela localização junto a Semelho e Gondizalves, onde está prevista a passagem do TGV, há ali uma zona muito grande de espaços agrícolas que poderiam ser transformados numa zona industrial. Existe também toda aquela extensão junto à variante do Cávado, onde há ali uma grande extensão de área industrial e depois tem junto ao mercado abastecedor de Braga. Também há ali alguns espaços que poderiam ser aproveitados para a criação de um parque industrial, com gestão municipal, isso é importante. Nós não temos nada contra os privados, mas nós temos que dar oportunidade e dar condições a quem quer investir no nosso território em condições relativamente execuíveis, porque depois estamos a falar em valores no setor privado, com valores já proibitivos para qualquer empresa expandida aqui em Braga. E veem-se obrigadas a ter que sair daqui e ir para conselhos vizinhos de baixa densidade e bem também. No fundo, a Câmara ofereceria condições competitivas, não é? Isso mesmo, mas é importante também referir que nós, como a nossa área de abrangência também é muito além de Braga, nós trabalhamos também com os outros municípios e vemos com bons olhos que Vila Verde já criou agora muito recentemente um parque industrial novo. Há projetos para a Póvo Valanhoso também criar um parque industrial de grandes dimensões, mesmo às portas de Braga, e isso também nos agrada, ter aqui condições para que as empresas possam expandir. No que respeita a apoios, defendeu recentemente a urgência de aplicar no terreno os apoios às empresas no âmbito do Portugal 2030. Em que áreas é que os nossos empresários estão a aplicar estes apoios neste momento? Ou em que fase é que está a aplicação destes apoios? Sim, infelizmente o Portugal 2030 ainda não saiu do papel. Pois. Estamos já em 2023 e as empresas estão num impasse. Existem muitos projetos nesse sentido, por parte das empresas, muitas propostas. Há muitas empresas que têm o projeto no papel, à espera de que saiam os avisos, para poderem apresentar e tentarem fazer os seus investimentos, que sem o apoio de um projeto para o Portugal 2020, um apoio à inovação produtiva, um financiamento, será difícil. E este impasse, nesta transição de quadros de Portugal 2020 para o Portugal 2030, está a ser muito mal gerida, com o PRR no meio e o PRR foi outra das medidas. Vamos ter aqui fundos como nunca tivemos em Portugal, mas que foram desenhadas para o setor público, não foram desenhadas para as empresas. E muito pouco dinheiro vai chegar diretamente às empresas e isso preocupa bastante. A tal dita bazuca ainda não chegou aqui a braga aos vossos empresários? Não chegou e penso que não chegará. Diretamente chegará ao setor público, é verdade que vão haver obras públicas que vão chegar às empresas, mas diretamente investimento nas empresas não temos grandes expectativas. Nós, enquanto associação empresarial, estamos juntamente com a CCP a tentar angariar alguns fundos do PRR para a digitalização das empresas. Vamos tentar aqui um pacote de cerca de 3 milhões de euros, vamos ver o que é que conseguimos. Quais são os principais setores que procuravam estes apoios, ou que esperam neste momento estes apoios ainda? Sim, no Portugal 2030, sem dúvida, a inovação produtiva, o aumento de instalações, a aquisição de novas máquinas. E vemos isto aqui um bocado parado. Penso que depois, em relação ao PRR, o que nós estamos a fazer à aposta na área da formação, na digitalização das empresas, e esse pacote que temos de 3 milhões de euros, terá então para formar as pessoas, tentar digitalizar os seus negócios. Falando agora um pouco da expansão do turismo na nossa cidade, a EB tem reforçado a necessidade de formação neste setor, com a expansão do turismo, Braga tem-se tornado uma cidade fortemente turística. Quais são as principais lacunas que ainda sentem a este nível, e de que forma a associação tem procurado combater estas necessidades, também com a vossa própria formação, com a vossa própria academia? Sim, a maior dificuldade do turismo é a falta de mão de obra, no qual nós temos trabalhado, também no nosso Conselho Consultivo do Turismo, tentado arranjar soluções que não são fáceis. As soluções de mão de obra passam pela mobilidade, passam pela falta de habitação, e isso são temas muito delicados, que demoram o seu tempo a serem mudados, mas sem dúvida a falta de mão de obra é o que nos preocupa. Depois a mão de obra que existe, é necessário formá-la. Nós estamos a ter um boom de turismo na nossa cidade, diferente de há 10 anos atrás. Hoje nós temos turistas todos os dias, coisa que não acontecia anteriormente. Temos hotéis com taxas de ocupação elevadas, e precisamos de vender o nosso território de forma diferente. Temos que ter pessoas formadas, que conheçam o nosso território, conheçam as nossas tradições, que conheçam as nossas empresas, para depois que possamos tentar vender algo diferenciado, porque o turista quer vir cá à Braga e levar algo da nossa cidade, algo das nossas tradições. Somos uma cidade bimilenar, com tanta história para contar, porque não as pessoas que trabalham neste setor terem um conhecimento profundo, e tentarem vender também um bocado da nossa história. E esta leva de turistas também já é diferente, não é? Tem outras necessidades agora. Sem dúvida. Nós estamos a atrair também turistas com algum poder económico. Vemos na nossa cidade muitos grupos, coreanos, americanos, franceses, turistas com algum poder de compra, que procuram, muitas vezes, experiências que ainda não estão muito exploradas aqui em Braga. Nós temos que criar mais experiências, mais roteiros, para fazer com que eles permaneçam cá mais tempo. E tentarmos aumentar um pouco o tempo de permanência, passar de um dia e meio, dois dias para três dias, tentar fazer com que eles gastem mais algum do seu dinheiro na nossa região. Portanto, a aposta na formação vai ser muito direcionada nesse segmento. Sem dúvida, a aposta da formação. A formação, a criação, por exemplo, de uma academia, nós temos várias academias de formação, mas a criação de uma academia de housekeeping, acho que é muito importante. Nós temos tido alguns pedidos no nosso Conselho Consultivo de formações nessa área. Nas outras áreas de cozinha, restaurante, mesa e bar, nós já temos uma academia onde acreditamos muitos miúdos e não só, nós fazemos formação para ativos, fazemos para jovens, para reconversão de profissões, que é muito importante. Nós temos muitos adultos que estavam noutro tipo de setores que neste momento estão a tentar reconverter para outros setores de negócio e uma delas é o turismo, que sem dúvida é uma área de encrescimento. Afastando-nos agora um pouco do tema da formação, e passando nós agora por tempos difíceis, entre aspas, é possível alguma maneira medir o impacto que situações como a pandemia, como a guerra, como a inflação tiveram nos vossos associados? Não sei que retorno vocês têm tido da parte deles. Sim, tivemos um impacto muito forte durante a pandemia, tivemos de portas fechadas, vendemos muito pouco, e agora com a guerra, com a inflação, o que mais nos preocupa são a subida das taxas de juros, que vai reduzir o consumo, e ao reduzir o consumo, isto vai bater em todos os setores, reduzir o consumo no comércio, vai reduzir o consumo na indústria, e isso preocupa-nos bastante. A associação está apostada também muito em impulsionar a transição digital junto dos seus associados. A inteligência artificial, estamos nesta área, é uma ameaça também para a vossa área de negócio. Como é que encaram a inteligência artificial? Penso que a inteligência artificial pode ser um complemento aos negócios, sendo bem trabalhada. Nós, neste momento, estamos a fazer experiências na inteligência artificial, isto é tudo muito novo para nós. Eu não vejo isto como uma ameaça, vejo oportunidades que poderão ajudar. Não vai substituir pessoas. Penso que a inteligência artificial vai-nos ajudar a ser mais profissionais, mais eficientes nas nossas profissões. E eu estou muito expectante para os próximos anos, onde tentarmos colocar alguma inteligência artificial nos nossos negócios. E os vossos associados estão receptivos a este projeto de formação que vocês têm, que é emprego mais digital? Sim. Estão a aderir, não é? Nós vamos promover essa formação de emprego mais digital, vamos formar cerca de 850 pessoas na área digital, fazer com que elas tenham mais recursos, mais informação, nas áreas de... Querem websites, querem criação de espaços, de lojas online para vender os seus produtos. Acho que podemos formar e criar aqui algum valor para as nossas empresas. Há um dos últimos anos, a AIB tem apostado em vários eventos que têm vindo a dinamizar a economia. Fala, por exemplo, das sugestões do chefe, dos amigos do café, do desfile Moda Braga, do Verde Cool. Como é que tem sido o retorno destes eventos, quer da parte dos associados, quer da parte da comunidade em geral? Vocês sentem que são apostas ganhas ou pensam que em alguns aspectos será necessário reorganizar algumas destas iniciativas? É sim, qualquer iniciativa que façámos para promover os nossos negócios, acho que são bem-vindas. Todos os eventos que temos feito, esses que referiu, são eventos de sucesso, o Verde Cool é um evento de sucesso já há alguns anos, temos empresários a aderir ano após ano a este evento, é uma forma de promovermos também os nossos espaços. Nós temos que olhar para estes eventos não como um negócio, eu vou ter um copo de vinho e uma tapa e se calhar não vou ganhar ali muito dinheiro, mas o propósito deste evento é a divulgação do espaço, é tentarmos atrair novos públicos, e tanto neste como noutros eventos, eu acho que está a ser um sucesso enorme, no caso, por exemplo, das Papas de Sarraulho da Mars, que já se realiza há mesmo muitos anos, um evento que fica completamente cheio de gente durante o fim de semana. Temos também o Vinho Verde Fest, que no ano passado também bateu todos os recordes. Estão-se a criar tradições, no fundo, não é? Estão-se a criar aqui tradições de promoção da nossa gastronomia, dos nossos vinhos e da nossa região. E bem, a nossa entrevista chegou ao fim, agradecemos a Daniel Vilaça por ter estado connosco. Pode ler esta entrevista na edição escrita do Diário do Vinho. Obrigada pela sua atenção e até uma próxima oportunidade. Se gostou deste conteúdo, pode continuar a acompanhar-nos através das nossas redes sociais ou então no nosso site, em diariodomingo.pt. Obrigada por estar desse lado.